olá pessoal bom dia mais uma vez vamos fechar um ciclo do excel mas eu vou trabalhar com a fórmula se hoje é mas eu vou mudar daquelas daquele projeto que já vem trabalhando eu vou mudar porque nessa primeira que eu vou fazer fica mais fácil trabalhar com a fórmula se né ela é mais simples é um boletim então nesse caso aqui eu vou começar com o nome do aluno nome do aluno a nota dele de trabalho a nota de teste a nota de prova depois eu venho a soma desse conjunto todo a média e aqui o resultado fechar mais esse ciclo aí é todas as nossas tarefas exercícios eu vou começar a botar no classroom tá hoje eu já deixo alguma coisa lá para vocês fazerem hoje dia 18 mais tardar no dia 19 para vocês me entregarem na semana e aí vocês vão fazer exercícios os exercícios em cima das duas três últimas aulas 18 11 e 4 já tomamos lá esse exemplo essa aula de hoje é mais rápida mais tranquila que eu vou trabalhar com uma fórmula só é eu vou botar alguns nomes aqui e aí aqui eu vou atribuir algumas notas e aí 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 beleza atribui algumas notas aí vou melhorar aqui vou trabalhar mais com zoom porque eu consigo ter e melhorar aqui lá no da formatada para ficar melhor visto e também vou trabalhar com as notas as notas e aí e aí e aí e aí e aí Então, vamos lá. Primeira fórmula aqui é a soma. A soma é tranquilo. Você inicia com sinal de igual, soma e abre a condição. A condição é o nosso parênteses. Você vai lá com a setinha para a esquerda ou com o seu mouse, clica na primeira avaliação. Nesse caso, o trabalho. Nota que ele bota B2. B2. Shift dois pontos. Para sair os dois pontos aqui, você tem que apertar o Shift. Aí ele botou B2 de novo. Aí você anda com a sua setinha e vai até prova. Notem que ele botou soma de B2 até D2. Fecha o parênteses. Enter. Ele já somou isso tudo para você aqui. A média. A média é mais tranquilo. A média, você vai iniciar com sinal de igual. A média da nossa escola, para o aluno ficar com a nota azul, ele tem que fazer seis pontos. Então, aqui, divide esse cara aqui, 18. E quantas avaliações ele teve para fechar a média? Uma, duas, três. Então, é a soma dividido, que é a nossa barra, pela quantidade de avaliações. Nesse caso, são três. Enter também. Está aí. O cara ficou com média seis. Ok. Vou formatar isso aqui. Botar 12. Negrito. Vou até botar maior. 18. Beleza. Agora, aqui, entra a nossa fórmula propriamente dita, que é o resultado. Bom, pessoal. Essa fórmula, se, ela dá dois segmentos. Seguimento. Ou é e não é. Ou é ou não é. Ou tá ou não tá. Ou vai ou não vai. Ela pode gerar até o terceiro segmento, tá? Se foi ou se não foi. Ou se fosse. Uma dúvida, né? Mas esse terceiro segmento eu vou deixar para um momento mais oportuno aí, para uma planilha mais oportuna. A fórmula se, ela sempre inicia aí com o sinal de igual, se. Vou botar maiúsculo. Se. É uma dúvida, né? Então, o projeto aqui é o seguinte. Se o aluno tem seis para cima, esse aluno está aprovado. Se ele tem abaixo de seis, ele está reprovado. Vamos tirar o nome reprovado e vamos botar recuperação. Então, se ele tem acima de seis ou seis para cima, ele está aprovado. Então, eu prefiro trabalhar com o sinal de menor. Se. Abre a condição. A condição é o nosso parênteses aí. Se. Pega a média. Se F2, que é a média setinha para o lado, né? Tu dá uma setinha para o lado e fica pontilhado. Se a média for, agora eu digo aqui, se eu botar esse sinal menor. Se a média for menor do que a média da escola. Qual é a média da escola, pessoal? Seis. Se a média F2 for menor do que seis, Então, ponto e vírgula. Esse, então, é o cara que vai dar a oportunidade de a gente botar uma aspa dupla. Toda vez que você botar essa, pessoal, tem que apertar o shift para sair essa aspa dupla. Shift. Aí, lá do lado do número um, a aspa dupla. Quando você abre isso aí, é o que vai aparecer para o seu cliente, para o usuário. Então, nesse caso, se a média for menor do que seis, fecha a aspa dupla. César, se eu não fechar a aspa, dá erro. Se eu não abrir o parênteses, dá erro. Se eu não colocar o ponto e vírgula, dá erro. Então, aqui, ó, nota que ele está fazendo certinho. Se teste lógico. Aí, você botou aqui o teste lógico. F2 menos seis. Valor verdadeiro. Aqui, ele falou falso. Então, ó lá, se F2 for menor do que seis, então, o cara está em recuperação. Esse ponto e vírgula quer dizer, se não, então, aqui, na recuperação, o primeiro ponto e vírgula, então, ele está em recuperação. Se não, o segundo ponto e vírgula. Abre parênteses de novo. Bom, se ele não está em recuperação, ele está... Aprovado. Fecha a aspa e fecha a parênteses. A fórmula é essa, pessoal. Se F2 menor do que seis, se a média for menor do que a média da escola aqui é seis, então, o aluno vai para a recuperação. Se não, ele está aprovado. PT, saudações. Entendo. Então, aqui, ó. O aluno está com seis. Olha, não tem a segunda casa decimal. Aperta aqui. Ó, está com seis. Vamos mudar a história do povo? Aqui. Setinha preta. Vim. Pum. Já somou todo mundo. Aqui. Setinha. Já fez a média de todos. Certo? Ó. 5,3. 3,8. 4,8. Aprovado. Vamos botar esse cara aqui também. De uma forma um pouco singela. Vou aumentar um pouquinho. Botar negrito. E o fundo da tela dele. Vai ficar um fundo... Uma corzinha aqui para... Chamar a atenção. E no centro. Ó. Está vendo lá? A cruzinha preta. Arrasta. Pronto. Vamos lá. Aí nós temos que confirmar para saber se... Média 6. Aprovado. 5,3. Recuperação. 6,3. Aprovado. 3,8. Recuperação. 6,7. Aprovado. 6. Aprovado. E 4,8. Recuperação. Ou seja. Você pode ter mil alunos. Se a sua primeira linha de fórmula foi certinha. Você pode arrastar na cruzinha preta lá. No sinal de mais preto. E... Tudo vai dar certinho. Entendeu? Vamos supor que eu mude. Ih, rapaz. O cara... O Gilberto aqui. É... Vou melhorar um cara de recuperação. Aqui a Carla. A Carla. Ela tirou 9. Tirou 3 no teste. Tirou 4 na prova. Só que no teste dela. Foi corrigido. Ela deu uma reclamada. Aí foi corrigido. E ela ficou com 5. Olha o que acontece. O 5 da Carla. Virou 18 na soma. 6 na média. O resultado mudou. Muda automaticamente. Entendeu? Muda automaticamente. Essa fórmula C. Ela pode ser usada para a escola. Aqui para o professor ter uma ideia. De quantos alunos ficaram reprovados. E tal. Aqui, ó. Aí entra a nossa aula. Selecionei nome. Filtro. De A a Z. Vamos botar em ordem alfabética. E agora filtro. Filtro. Olha lá. Aí ficou as setinhas aqui em cada um. Eu só quero que apareça para mim. Os alunos que estão em recuperação. Bom, agora aqui eu tenho 8 alunos. 8 ou 7 alunos. Mas eu podia ter 100. E aí, como é que vai aparecer os alunos de recuperação? Você vai clicar aqui no resultado. Porque é o ato em si. Desmarca aqui. E marca a recuperação. Ok. Essa é a informação. Entendeu? Eu quero saber os alunos que ficaram com média. Aí devolvo aqui, né. Arco todo mundo. Eu quero saber a pergunta lá do diretor. Do... De alguém. Eu quero saber os alunos que ficaram com média. É... Acima de 7. Acima de 7. 7. Vamos supor que eu libere o aluno da recuperação. Ou de alguma tarefa. Se ele tiver média acima de 7. Então, aqui. Média, né. Só que eu não vou fazer aqui. Eu vou entrar no filtro. Filtro de número. Aí eu boto. Maior do que. Maior do que. Igual a... Igual a... Aqui eu tenho. Igual a... Igual a... 7. Ok. Olha lá. 7. Não tem ninguém. Entendeu? Então, nesse caso aqui. Você também pode usar o filtro de número. E as opções aqui embaixo. Essas opções te dão a clareza do que você pode trabalhar com o filtro. Entendeu? Se tivesse alguém. Marca todo mundo. Se tivesse alguém acima de 7. Vamos simular aqui alguém acima de 7. O Gilberto. O Gilberto ficou em recuperação. Mas aqui ele tirou 8. E aqui ele tirou 9. E aqui ele tirou 8,5. Pronto. Ele está acima de 7. Então, vamos lá. Quero saber quem é que está acima de 7. Seta. Filtro de número igual a maior do que. Maior ou igual a. Está vendo? Maior ou igual a. 7. Só apareceu um calango. Porque é a única. No caso, a Cristiane. E aí está com 8,5. Então, o filtro aqui. Ele te ajuda. Depois da sua tarefa pronta. Ele também te ajuda. Vimos isso na aula passada. Só que hoje eu comecei com a fórmula C. E está aqui a fórmula C. Tá? Vou botar aqui a lupa. Eu não gosto muito de trabalhar com a lupa. Porque ela me dá só opções altas. Está aqui. Se F4 menor do que 6. Recuperação. Se não. Aprovado. Você lendo a fórmula. Você vai aprender com mais tranquilidade. Se F4, que é a nossa média, for menor do que a média da escola, que é 6. Então, dentro de aspa, aparece recuperação. Viu que eu trabalhei com o sinal de menor. Eu gosto de iniciar o sinal de menor nesses casos. Porque eu teria que colocar maior ou igual a 6. Se eu boto maior do que 6, quem tem média 6 ia ficar na recuperação. Entendeu? Quem tem média 6 ia ficar na recuperação. Se liga que eu posso botar isso lá no Classroom. Se, por ventura, eu inicio com o sinal de maior, que é o contrário daquele ali, o aluno de nota 6 ia ficar em recuperação. Eu teria que colocar assim. Maior ou igual. Aí, sim, ele pegaria o número 6. Entendeu? Eu, trabalhando com o sinal de menor, eu não me preocupo. Porque abaixo de 6, todo mundo é recuperação. Tá? O primeiro ponto e vírgula é se não. Ou é então. O primeiro ponto e vírgula significa então. O segundo ponto e vírgula significa se não. Tá? Pessoal, molezinha, vou botar esse exercício aqui no Classroom. Vamos voltar aqui com todo mundo. Seleciona todo mundo, ok? Vou botar esse exercício aí no Classroom. Essa planilha não tem necessidade de deixar lá. Então, vocês podem fazer isso aqui com tranquilidade. E o exercício vai estar lá no Classroom. Tudo bem? Um abraço.